Olha eu vindo aqui de novo! Meu nome é Gabriela Palma, a louca! Se você ainda não me conhece, esse é o meu canal onde eu falo de turismo e empreendedorismo. E é como eu sempre digo, né gente? Quer turismo? Então toma turismo! Hoje eu vou aqui falar para vocês mais especificamente sobre a Feisturis. A Feisturis é um evento de turismo que acontece em Gramado todo ano, né? E muita gente achou que esse ano não aconteceria por conta da pandemia, mas eles bateram o pé e disse Vamos fazer sim! Claro que com todos os cuidados, né? De um momento que a gente está vivendo aí de pandemia de Covid-19. Então esse vídeo é especificamente para você que está se preparando para ir para Feisturis. Algumas dicas. Vamos lá! Gabi, você já foi para Feisturis? Não, amado! Nunca fui! Vai ser minha primeira vez! Mas ainda assim eu tenho dicas para mostrar para vocês, não é mesmo? Então assim, primeiro, estou super animada porque vai ser minha primeira vez nesse evento e também minha primeira vez em Gramado. Se você está me assistindo aqui de Gramado, já deixa aí nos comentários. Vamos tomar um café, um chocolate quente? Me indica as melhores lojas de chocolate para comprar em Gramado que eu vou adorar essas indicações. Mas o negócio é o seguinte, o que eu notei? Para um evento do setor de turismo que em plena pandemia vai fazer esse evento de forma presencial, eu achei que eles tiveram uma boa sacada e eu acho que isso vai ser replicado para os próximos eventos daqui para frente. A primeira coisa que eu notei é que eles fizeram um app, um aplicativo onde você baixa para preencher o seu perfil e aí nesse preenchimento de perfil você coloca o LinkedIn, o Instagram, né? Da sua empresa ou do seu perfil, se você for um guia, por exemplo, um autônomo, que não tenha necessariamente um logo, mas que seja você essa marca. E isso eu achei muito legal, porque você consegue ver todo mundo que está cadastrado no evento. E aí você vai lá e vai ver a agência, vai entender um pouco mais. Então não são só pessoas passando ali pelo evento em si, você já sabe, né? Essas pessoas existem, essa agência está lá, o que ela está oferecendo e o que talvez a sua empresa pode oferecer de diferencial para essa outra agência. Então, segunda coisa que eu achei bem interessante por conta do app é você entender e criar esse networking aí para você, tá bom? Uma outra coisa que eu achei interessante, por conta da pandemia eles vão ter uma limitação de pessoas no evento. Então você precisa se inscrever, né? E já fazer esse perfil dentro do aplicativo. E o aplicativo, ele serve para você agendar reuniões. Olha que interessante. Lembra que no vídeo anterior eu falei que quando você for visitar uma feira de turismo, né? Um evento de turismo relacionado, que você precisa ter foco, que você precisa entender exatamente com quem que você quer falar. Isso eu achei muito legal do app, porque você consegue agendar reuniões com pessoas que você quer falar, conversar, trocar uma ideia, apresentar um produto ou um serviço, ou disponibilizar na sua agenda alguns horários, né? Para que as pessoas que estão no evento também conversem com você. Isso eu achei muito positivo, porque já otimiza muito o nosso tempo, né? E aí a gente não fica andando na feira que nem umas barata tonta, tipo, ah, eu queria tanto conversar com aquela empresa, mas não sei com quem conversar. Com quem que eu posso ir? Já, né? Na Feisturis, você vai conseguir ter isso. Agora, a dica é, né? Dependendo da agência, os agendamentos acabam muito rápido. Dependendo de quantos horários essa empresa disponibilizou para conversar com as pessoas. Uma outra coisa, dentro desse, do Feisturis, também tem uma área só para palestras, né? Palestras onde vão ser, ter troca de conhecimento, marketing digital, né? Designer, enfim, empreendedorismo. Então, eu acho que vale muito a pena. Esse você não precisa reservar, você só precisa se cadastrar, né? Dizendo que você vai participar dessa área de capacitação, mas as vagas é por ordem de chegada. Então, limitou, acabou, acabou, é isso. Então, vale a dica aí para você fazer esse cadastro também e participar dessas capacitações. E, cara, gramado, né, gente? Então, assim, eu nunca fui para gramado, estou animadíssima. O legal de você participar de eventos, assim, nesse sentido, é que você também tem alguns descontos em alguns atrativos, restaurantes que fazem parcerias com os eventos, já que eles sabem que tem muitos agentes de viagem na cidade. Então, isso é importante, né? Aumenta ali a renda, economia naquele espaço do gramado. Então, isso é muito legal. E você também, né, que vem de outros estados aí, que vai para Porto Alegre e depois para gramado, porque tem que fazer esse trecho, vai ter o transfer disponibilizado do aeroporto de Porto Alegre, para feira, para gramado. Então, isso é bem interessante também, já que você diminui o seu custo aí, as suas despesas de viagem, se você for um agente de viagem. Então, acho que essas dicas, assim, foi muito legal. O que eu notei, né, dessa, do Festures, esse ano. E eu realmente acho que a galera vai começar a utilizar mais desse tipo de artifício da tecnologia para organizar melhor as coisas, né? Tem vezes que a gente pode pensar que a tecnologia, ela nos ajuda mais do que atrapalha, na verdade. E eu acho que isso foi uma bela solução para a gente poder ter um evento de turismo presencial. Então, acompanhem o canal, né, eu com certeza vou falar de gramado aqui para vocês no canal, já que eu nunca fui para lá. Então, mas eu queria muito gravar esse vídeo antes de eu viajar, para eu já deixar essas mini dicas para vocês, para esse ano do Festures de 2020. Espero que vocês tenham gostado. Manda aqui nos comentários, já deixa o like, compartilha esse vídeo com os seus amigos do turismo que está indo para o Festures, já para ficar ligado no rolê, tá bom? Um beijo e até a próxima!